Fala galera, o vídeo de hoje está cheio de acontecimentos incríveis Então já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve já Ótimo vídeo pra vocês Meu Deus Nossa, o meu terceiro bateu Machucou, pai? Machucou ou não? Machucou Agora fico olhando pra motos que esse é o freio Eu vou olhar logo pra mim, eu pensei que esse doeu Eu pensei, eu não entendi essa não Eu vou olhar logo pra mim É, que bicho abeixo O que bicho besta vai Saiu? Ha, ha, ha Passaram que ela é logo Não é Oxi, que resenha Será que ele ficou ademirado e pilotizado com azê, tracê, tracê, tracê? Tomara que não, né? É Rafa, o bagulho tá frenético, hein? Ó Ferrelão Opa Opa, ó Ah, moleque Conseguiu pegar Ó os polícia O bagulho deu uma Caraca, o Cássio não podia fazer força, né? Ele tá zoado, né? lawente E aí E aí E aí E aí E aí A porta subiu, a porta subiu, a porta rosto com baixo, a porta rosto com baixo, a porteira soltou lá embaixo, agora a gente vai tentar pressar ela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô bom, né? Agora foi, não pega não que tá quente, não pega não que tá quente, peraí. Não pega não que tá quente, peraí. Tá quente, peraí. É, pessoal, deu ruim hoje no rolê, hein? Deu ruim hoje no rolê, tamo aqui com a X14. Cara, eu fui entrar lá na balsa, velho, mas eu esperei, eu entrei no mesmo lugar que todo mundo entrou, mas mesmo assim a moto pegou. Correu, correu, correu e parou ali. Eita zoa. Eita, tá burac. Eita, tá burac, olha bem? Eita, tá pô. Eita, tá pô. Eita, tá pô. Eita, tá pô. Olha que eu te fiz carinho, vagabundo Eu te fiz carinho, vagabundo Eu fiz carinho no doguinho pra não fazer nada E o cachorro cagou pra mim, velho Que filho é cofoto Acabou de ter o chão Eu pego ele no motor, eu cheguei, mas pra não bater na sete munhas Ele saiu da faixa Era você que tava lá? Não, eu tô aqui, ele bateu azeite, eu bati todo Só que eu desviei dele pra não bater na sete munhas Nossa, eu fui parar quase que eu... Eu fiz o que eu pude, né, velho? Eu desviei, ele perdeu o controle Você ganha, acertou você? Não, não, eu só vi a fumaça Bateu, aí você rodou Ele fez assim na minha frente, eu não tenho visão dele ali de baixo Foi você? Eu não tenho visão dele ali Aí eu desviei de você pra não bater em uma frente Eu fiz assim, ó Hora que ele entrou na minha frente que eu vi ele Hora que ele entrou na minha frente que eu vi ele Entrou sem ver Eu dei sete assim e ele entrou assim, ó Quando você virou, você ficou nas duas faixas Aí eu saí de trás Hora que ele entrou na minha frente que eu vi ele na minha frente Como é que vai ver ele ali assim? É, se ele ficar em uma faixa só eu consigo sair Aí ele rodou Você ficou nas duas faixas, cara Ele entrou na minha frente assim E eu encorrei ele, aí foi onde ele saiu Aí eu saí de você pra não pegar na traseira Mas ele tá bem? Puta, rapaziada, que desacete Andeu ele na ferragem aqui, mano, e o carro convicou Ele tá com frio? Sim, sim, vai em cima dele Ele só tá ali que prendeu o braço dele Já ligaram pro SAMU? Já acho que já ligaram É a placa do seu caminhão ali, né? A placa sua Não, é segura um partidão 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 Pelo que o pessoal tá explicando Ele foi cortar a faixa Aí bateu no segonho Ele veio rodando E o rapaz aí do outro caminhão bateu, mano Coitado Ele tá conseguindo pra lá? Ele tá mais pelo choque, ele tá parado lá Ele tá falando que tá com dor em algum lugar? Tudo claro, né? Tudo claro, né, pera? Vamos soltar lá e pra cá, né? Ele vai ter partido no ombro Vai ter que soltar no ombro Quebrado ou não? Ele já tava usando de dor Já chamaram a ambulância? Já chamaram Boa sorte aí Obrigado, mano Valeu Nossa, mas não tem outra coisa de parque aí Puta, mano Mas tá bom com o carro, velho Ele foi trocar de faixa É que na hora que você trocou de faixa O caminhão não viu, né? Não, eu tava na minha faixa E ele que empurrou eu, mano Ah Eu tava na faixa Eu acho que tava no ponto cego dele Ele trocou de faixa Aí ele esbarrou em mim E eu rotei, mano Na hora que eu rotei, velho Colei pra trás aquele caminhão ali, velho Colei pra ele Não, e ele tem Ele falou que ele brecou O caminhão veio arrastando, mano Aí eu falei Puta, mano, velho Olha lá, o rapaz Ele conseguiu levantar Calma, fica deitado aí, mano É que a pancada foi tudo nele ali, né, meu? O papo aí não se mexeu, não O papo aí não se mexeu Não, não, Willian, deita aí, Willian Fica tranquilo, que eu posso pegar Ah, ele tá vindo já Você ligar pro Samu, mas o Samu vai na pista E o Samu manda você ligar pro Gormeiro É Boa sorte aí Obrigada Tchau, tchau Falou, mano Boa sorte aí Falou Caraca, mano Meu Deus da van, como é que para? Agarrou, rapaz Como é que atravessa assim Não vem dos outros Rapaz Pessoa pra pegar a condução Às vezes perde a vida de bobeira, né Sai atravessando Pra pegar a condução Olha, mano Maluco, caramba Moleque do caramba E aí Ramona Right Récando Maluco, caramba A E aí O que é o cara do que é? O que é? O que é que é o cara do que é? Ele está aqui, o cara do que é? Vai! Pega aqui eu. Vai limpar essa por sua. Não vai limpar essa por sua. Cariße, m****. É que vai jogar aqui mesmo? E aí, gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever, deixar aquele like e também comentar E lembrando que vai aparecer aqui Vai lá no Instagram agora, manda o link do vídeo O tempo que aconteceu, que com certeza ele vai estar aqui É isso aí família, tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança